Muito boa noite Paracatu, muito boa noite a todo o povo paracatuense. Essa daqui é uma das partes, da parte noturna da cidade de Paracatu. Vai ter uma parte religiosa da Igreja Católica nessa tarde de sábado aqui. E um forte abraço a todos os paracatuenses, a todos esses que fazem com que essa cidade cresça dia após dia. E vamos com coragem e resignação, né? A acreditar que dias melhores virão para o nosso povo, né? Melhorando a cultura, saúde, educação, segurança, entre outros, né? E vou aproveitar o ensejo nessa noite de sábado para desejar a todos os paracatuenses, a todos esses que acreditam num dia melhor, que façam uma ótima escolha em 2024 para 2025. Meu nome é Douglas Caifes e sou oficialmente pré-candidato a vereador para o Paracatu. E desejo a todos aí uma ótima noite. E é lógico, tem muita coisa que precisa ser melhorada, tem muita coisa que precisa ser estruturada ainda. E será com a força de todo trabalhador, será com a força de parlamentares engajados realmente com as causas públicas, como saúde, educação, segurança e infraestrutura. Boa noite e a todos um ótimo final de semana. Valeu e ficam aí com a imagem da Igreja São Contorno na parte noturna aqui da nossa cidade de Paracatu, Minas Gerais. Tchau, boa noite e valeu.